Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje eu trouxe pra vocês aqui alguns comentários sobre o livro Sanga Menor de Sintela Croix publicado pela editora dublinense. Eu tive conhecimento desse livro pela primeira vez quando o Gustavo, da editora dublinense, nos ofertou a possibilidade de a gente escolher alguns dos livros e quando eu vi a sinopse aqui eu logo pensei em escolher esse porque pensei que fosse tratar sobre questões de reflexão sobre a vida, sobre a existência, amor e tudo mais e quase foi assim. Sanga Menor é um romance muito bem escrito, nacional, diferente de todos que eu já li até hoje, eu acho, e que conseguiu me prender do primeiro até o último capítulo. Na maioria das páginas aqui tá presente nas entrelinhas, né, no meio do contexto, o que a gente perde quando a gente não presta atenção no que acontece ao nosso redor, quando a gente não faz parte do contexto em que a gente tá inserido. As oportunidades que a gente perde, as pessoas com as quais a gente deixa de conviver, os momentos que a gente deixa passar por puro o quê? Comodismo. E que talvez, se a gente não aproveitar logo, se a gente deixar pra depois vai ser tarde demais. Sanga Menor é uma cidadezinha, né, de uma rua só, uma lavideira, na verdade, onde vivem numa casa lá, tipo uma fazenda. Lírio, a mãe dele, Rosaura, Percival, o pai de Lírio, que ficou inválido por causa de um derrame que ele sofreu, e Tia Margot, uma velha rabugenta, né, lá que reclama da vida e reclama de Lírio, porque é o quê? Ele vive pra se aproveitar da mãe e da tia. Ele é uma pessoa que não faz nada da vida, que vive numa cadeira, é apático, ele não ajuda com a renda da família, ele não faz nada em casa, e a mãe dele contribui muito pra essa situação, é o tipo de mãe que acoberta o filho, que passa a mão na cabeça, e que cuida ele como se ele ainda fosse um bebê. Aí não pode, né? A gente também tem aqui Gilberto, que é primo de Lírio, e tem uma personalidade completamente diferente da dele, e ele é filho de Caetana dos Fantostes, uma das personagens mais maravilhosas que esse livro pôde apresentar. Ela é ótima, é a melhor pessoa, meu Deus, eu amo. Se você gosta desse tipo de história, não esquece que o link pra comprar esse livro tá aqui no box de descrição, e comprando você vai estar ajudando o canal. Daí, assim como o Tia Margot, que vive reclamando dessa falta de atitude de Lírio, né, toda a cidade comenta sobre ele, que ele não faz nada da vida, que ele só dá trabalho, só dá despesa, e meio que as pessoas ignoram a existência dele por ali. O livro pega um pouquinho além de uma reflexão sobre o que a gente faz na nossa vida. Ele aborda, na maioria do tempo, essa apatia de Lírio, e a relação que faz com a cidade de Sanga Menor, com a apatia da própria cidade, onde não acontece muita coisa, e com as oportunidades que vão aparecendo pra ele, mas que ele não consegue se agarrar. E isso até o dia em que ele vai morar com o primo, na cidade grande. A gente logo consegue perceber que o contraste entre Gilberto e Lírio vivendo numa mesma casa é muito grande, e isso pode gerar coisas, isso pode gerar coisas não, isso vai gerar coisas que vão mudar o rumo da história de todos os personagens até então. O livro trata entre outros assuntos de morte e de crenças, além de ter aqui um toque de realismo mágico que Cynthia Lacroix inseriu, que envolve tanto a Sanga, que é esse riacho que tem na cidade, quanto os personagens, que são apresentados sem relações superficiais. Eles, apesar de ser um livro pequeno, os personagens são muito bem aprofundados, são muito bem trabalhados, alguns deles, né, porque outros a situação não vai mudar, como muitos também não mudam, é um livro que você sente empatia por personagens que você acha que não iria sentir, porque você gosta de quem você acha que não ia gostar, você desgosta de quem você acha que ia gostar, mas como eu também já disse, pelas razões certas, né, tudo acontece porque tem que acontecer, porque, tipo, a maneira certa não é alguma coisa fantasiosa que tá aqui só pra ilustrar ou pra romantizar a situação. No fim das contas, tudo isso se junta, né, se une em uma reviravolta que dá muita acunia, mas que ao mesmo tempo é muito bom. Ela se utiliza da linguagem simples, né, dessa linguagem coloquial de uma cidade do interior pra dar mais brilho à história, pra deixar a história maior, apesar da simplicidade. Sem falar nessa edição da Dublinense, né, que tá maravilhosa, é tanto a edição física quanto a revisão que está impecável. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o seu like que ajuda na divulgação e fica ligado no que tá rolando por aqui. Valeu! A capa já é bonita. É bonita mesmo, essa galera rosa. Ficou show. 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 O que é isso?